E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui que eu falo é Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games. E no vídeo de hoje fazendo análise do Dragon Ball Tenkaichi 3 V2.5 Halloween Edition by Nexus Z. Quem é novo por aqui se inscreva, deixa o seu like, é de graça e me ajuda muito. Lembrando que na descrição eu vou deixar dois links, um para o meu canal secundário e outro para o meu perfil no Instagram. Então quem puder, dê uma passadinha por lá, se inscreva, me siga e todo mundo sabe, inscrito que gosta do canal, assiste o vídeo até o final. Sem mais delongas, bora para o vídeo. É isso aí pessoal, vamos fazer agora o review do Dragon Ball Tenkaichi 3 V2.5 Halloween Edition by Nexus, né? Quer dizer, o criador Nexus Z. E aqui tem um Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Instinto Superior dominado. E o Super Saiyan Titã Incompleto pessoal, que legal. Esse aqui é o Gohan Super Saiyan God, Super Saiyan Blue e Super Saiyan Instinto Superior Completo. Esse é o Gohan do futuro, com Super Saiyan God, Mega Instinto, que deve ser o Ego do Vegeta e o Instinto Superior dominado. É o Vegeta, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Mega Instinto, né? Que é o modo Ego, que é o modo Ego. E o Super Saiyan Instinto Superior dominado. E o Super Saiyan Titã Incompleto. Rapaz, que legal, velho. Acho que eu vou escolher esses personagens aí. Franks, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Instinto, né? Que deve ser a forma Ego. Eu vou tratar ela como forma Ego agora pra ficar melhor. E o Ultra Instinto Superior, beleza. Gotenks, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue e Super Saiyan Instinto Superior dominado. Broly, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Mega Instinto, né? O modo Ego e o Instinto Superior dominado, completo no caso. Agora chegou nas skins de Halloween. Gohan, Vegeta corrompido, Super Saiyan Blue e o Super Saiyan Bulma, não sei o que, 100%. Demon Rumma e a forma final Super Saiyan Absorvido. Esse aqui é o Devil Angel, Goku Zombies, Super Saiyan sem transformação. Goku Black Zombies com o Ultra Instinto, beleza. Goku Zombies com o Ultra Instinto, beleza. A Zenku, Goku e Zenon. Forma Super Saiyan 3, Super Saiyan 10 proibido. Rapaz, que legal. Esse aqui eu não sei, deve ser a fusão do Goku com o Weezy. Ultra Instinto. É VG, Weezy Kan. Ah, aqui é fusão. Que é o Vegito, Daishinkan e Weezy, eu acredito que seja. Esse aqui também é o Goget Shikin. Caraca. Fusão pra caramba. Vou até voltar aqui. Vegeta. Saiyan Ultra Instinto, as mesmas fusões também. Esse aqui é o Zeniko, Omnigod. O Zeniko deve ser a fusão do Zyko com o Zenon, né. Goishinkan, Super Saiyan, Ultra Instinto, beleza. Não tem transformação. Zenon Samar, verdadeira forma. Beleza. Legal. Zen Cell Buzer, sei lá o que mundo é esse. Também não tem transformação, já tá na forma final. Caloide 21, sem transformação. Kepler também não. Gogeta Super Saiyan 4, Místico também não. Gogeteng, Super Saiyan 4, 3, 3, 4. Ele tá bem no meio, né. Gokan, Super Saiyan Blue, Instinto Superior Dominado, beleza. Beleza. Vegeta, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Ultra Instinto Dominado e Ultra Mega Instinto, beleza. Vegeta, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Instinto Superior Dominado e Ultra Mega Instinto, né. O Ego com o Instinto Superior. E esse aqui é a fusão Ultra Mega Instinto, Super Saiyan 4, beleza. O próximo. Bardock, Super Saiyan 10, Elemental e o Super Saiyan 5, Místico. Legal. Goku, Super Saiyan 5, Místico. Super Saiyan 10, Elemental. Vegito, né, no caso, já saltou de boca pra Vegito, Super Saiyan, Elemental. Vegito, Super Saiyan 5, Místico. Super Saiyan 10, é o Gogeta agora. Super Saiyan 10, Elemental. E o Gogeta, Super Saiyan 5, Místico. Muito bonito também. É o Hadith, Super Saiyan 10, Elemental com apenas uma transformação. Gohan, Super Saiyan 10 e o Super Saiyan 5, Místico. No caso, parece que o Super Saiyan 5, Místico, é bem mais forte do que o Super Saiyan 10. Vegeta, Super Saiyan 10, Elemental. Super Saiyan 5, Místico. Super Saiyan 10, Elemental de novo aqui. Ah não, mas aqui já é o Vegito, Super Saiyan 10, Elemental. Vegito, Super Saiyan 5, Místico. Super Saiyan 10, Elemental. E o Super Saiyan 5, Místico. Beleza, tá igual. Broly, Super Saiyan 10, Elemental. E o Super Saiyan 5, Místico. Zyko Super Sayajin Aqui é o Super Sayajin 10 Elemental E Super Sayajin 5 Místico Beleza Devil Freeze da forma final Sem transformação Devil Gogeta Super Sayajin 4 Místico Sem transformação Devil Zyko Super Sayajin sem transformação Devil Trunks Super Sayajin sem transformação Devil Videl Também sem transformação Devil Jovem Gohan Super Sayajin 2 sem transformação Devil Goku Devil Ultra Instinto Dominado Beleza Esse aí deve ser o mais forte Super Baby Vegito Super Sayajin 2 Também sem transformação Super Baby Vegito Super Baby Gogeta Super Sayajin 2 Super Baby Freeze da forma final Também sem transformação Super Baby Cell Perfeito Rapaz, tá bem bonito Acho que a Cell tá mais bonita Super Baby Kid Bull Forma perfeita Super Baby Zamasu E Cell Bull Zer Inferno absorvido Que é a fusão do Cell Do Baby Do Janeiba Do Freeza E do Madmu Caraca, é muita fusão Né pessoal Não nem imagino como é que deve ter sido feita essa fusão Deve ter sido no liquidificador Black Drinks Super Sayajin Rose Black Vegeta Super Sayajin Rose Super Sayajin Instinto Superior Dominado Black Vegeta Super Sayajin Instinto Dominado E o Black Gogeta Ultra Instinto Dominado Beleza Black Goten Super Sayajin Rose Black Goten Do Futuro Rua Alguma Coisa Super Sayajin Rose Black Gohan Super Sayajin Rose Esse aqui é o Goku Black Super Sayajin Rose Mega Extinto Que é o Ego Super Sayajin Instinto Superior Black Vegeta Ultra Instinto Dominado E o Black Gogeta Ultra Instinto Dominado Goku Salvagem Deve ser Goku Selvagem Né Goku Selvagem 8 Super Sayajin 4 Selvagem Beleza Vegeta Super Sayajin Forma Base Selvagem Super Sayajin 4 Selvagem Super Bull Fusão com Zyko Zyko Absorvido Super Bull Omega Janeiba Absorvido E o Super Bull Daishinkan Absorvido Deve ser muito Forte Pessoal Margem Android 21 Não tem transformação Margem Android 18 Forma Margem Bull Também sem transformação Califla Forma Margem Sem transformação Também Cali Forma Margem Sem transformação Gold Super Janeiro Sem transformação Gold Super Bull Prisa Absorvido Sem transformação Gold Cell E 3 Saiu muito rápido A forma Blue Modo Deus Perfeito Céu no modo Prata Silver Gold Frost Sem transformação Gold Eisler Sem transformação E Gold Cooler Haka Hakaishi Modo Hakashi Ficou roxo Gold Freezer Na forma 5 E na forma Silver Prata Kojita 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 Deus da Destruição Sem transformação Super Saiyajin 4 Gohan Deus da Destruição Forma Definitiva Pico Deus da Destruição Forma Definitiva Kuriri Deus da Destruição Freezer Goku Black Super Saiyajin 5 100% Zaiko Deus da Destruição Demon Super Saiyajin 5 100% Magi Omega Shilong Black Goku Super Saiyajin 3.5 Rosé Talis Evil Super Saiyajin Sagrado Saiyajin Misterioso Super Saiyajin Saiyajin Deve ser o Goku De outra realidade Bardock Time Break Ultra Instinto Dominado Sem transformação Também Kojita Super Saiyajin Heroes Blue Vegeta Evil Super Saiyajin Blue Beleza Kiabi Instinto Superior Dominado Kalifla Ultra Instinto Dominado Kefla Ultra Instinto Dominado Kali Ultra Instinto Dominado E a Kefla Também Topo Hakai Shih Jiren Máximo Poder Full Power Moro Poderes Do Merus Acho que é isso Rikon Deus da Instruição Super Saiyajin 4 Kali Super Saiyajin 4 Alguma coisa Absorvido E Kefla Super Saiyajin 4 Absorvido Também Alguma coisa Beleza Deve ser Inclusão Prolis Super Saiyajin 4 Absorvido Deus Absorvido Beleza Goku Black Também Super Saiyajin 4 Daqui Vegeta Vegeta Super Saiyajin 4 Absorvido E o Kojita Super Saiyajin 4 Absorvido Gohan Super Saiyajin 4 Deus Absorvido Goku Super Saiyajin 4 Deus Absorvido Bardock Super Saiyajin 4 Deus Absorvido E é isso aí pessoal Aqui já repetiu Então vamos escolher aqui Dois personagens Para se enfrentarem Para a gente Ver as fases E as mudanças Que foram feitas aqui Cara Esse aqui Eu acho que é O personagem Que tem mais transformação Vou escolher ele E De preferência Eu queria enfrentar Um vilão De preferência Mas um vilão Que tivesse transformação Cara Eu vi vários aqui Mas Daqueles modos Zumbi ali Eu não posso nem escolher Se escolher É um problema sério Vamos ver se tem transformação Não tem transformação Esse aqui Eu acho que tem Então não tem transformação Eu acho que eu vou escolher Esse do ranking Eu acho que tem um Zyko Ali tem um Zyko Ali tem um Zyko Mundo dos homens É bem bonita Deve ser do filme Broly Essa aqui é bem bonita Mesmo Bem destacada Caçando uma arena mais clara Pra poder jogar Caraca 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 Já era É pessoal Não deu nem pra testar Aqui o Zeno direito Eu vou pegar uma revanche Aqui Porque essa aqui Foi uma vergonha A fusão de louco Com o Zeno É brutal Mais uma Saltar aqui Minha intenção agora Vai ser fazer transformações Porque poderes Não dá pra fazer Primeira transformação É o Sersayajin Dez Esse aqui é o poder Número dois Já matou Não, cara É pessoal Esse Goku aqui É muito for pausa Qualquer poder que faz Eu vou pegar uma revanche De novo aqui Pra mim Fazer a transformação A próxima transformação Dele Porque não tem condições Uma já foi Incente Toro aí aqui Tentar dar o poder mais forte dele Tomara que não acerte Não vou ter que escolher de novo Acertou Pega uma revanche aqui Novamente Ver se eu consigo Fazer a transformação Dele Ele não tem condições Pessoal O cara É muito Overpower Muito Overpower Em vez Aqui eu vou ter Como se defender Primeira transformação Quase nada Receba Agora eu vou Tentar transformar Mais uma vez Não dá pra transformar Pessoal Lá mostra até Ah, é lá É sujão, né É isso aí Acabei esquecendo Acertou aí Mas Tá arrancando nada Praticamente Dorar esse aqui Só por esporte Acertou o segundo ataque Como dá pra ver Aqui Ele tá jogando O que ele pode Ele tá se esforçando Bastante É dano bastante Especial Não recudei uma barra Ainda Ah, ele estoura o fim E ele é tipo O que ele tá Ele tá jogando Ele tá jogando O filho O filho do filho Vou finalizar logo Esse cara Que eu já abusei Descima É extremamente poderoso Quem quiser ver Uma parte 2 Aqui com novos personagens Deixa nos comentários As lutas Os fights Que vocês gostariam De ver por aqui Então eu faço Uma parte 2 Assim que possível Beleza Então Já vai deixando Nos comentários O que vocês acharam Desse mod Eu gostei bastante Eu gosto bastante De coisas diferentes Gosto da versão oficial Canônica Belezinha Mas também gosto Dessas anomalias Eu acredito Por exemplo Pra mim Eu sou muito forte No Dragon Ball Aqui na locadora Por exemplo Então Você jogar aleatório Esse Dragon Ball Que é muito bom Porque você As vezes pega um personagem Mais ou menos E o seu rival Pega um invencível Sabe Ah, tira a chance De ganhar Mas quem se importa Moço O importante é se divertir E o meu Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Fui Tchau